MÚSICA 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 Parabéns pra você Dessa data querida Muito da felicidade Dos anos de vida Iiiiiii meu paizinho! Cadê o parabéns, paizinho? Bate! Bate! Bate palma! Parabéns pra você! Bate palma! Bate! Parabéns! Parabéns pro papai! Bota fogo na cama! Sobra a vela! Ajuda o paizinho! Cadê as 19, velho? 19! 64! 64! Sobra a vela! Ajuda! Mais ou menos! Andra que vai botar fogo na cama! 1, 2 e... Sobra! Ei! Paisinho! 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 Chama o bobeiro que deu fumaça! Vamos comer esse trem agora! Ei! É isso! É isso! 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 Você vai comer bolho? Você vai comer! Você vai comer! Você vai comer! Você vai comer! Você vai comer, Davi? Tem um cheiro de vela aqui! Nossa, meu Deus! É isso! Você vai comer! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Muito bom! Meu pai faz aniversário! Podia fazer umas duas vezes no ano! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Bolinho! Muito bom! Eu quero graça! Eu quero graça! Eu quero graça! Eu me gostei! Tá muito bom? Quer mais não? Já uma vedeirão enorme! Eita! Você cantou parabéns, Fazinho? Você nem bateu palmas? Nem bateu! Vem! 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 Nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos! Bem-vindo! Vai! Bate! Viva o Fazinho! Viva! Parabéns! Viva! Parabéns! Viva! Bate! Bate! Parabéns! Pra você! Você! Bate! 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 Você vai cair da cama! Uhum! Vamos levantar? Vou comer esse bolo? Eu vou dar comer agora! Vamos comer a parte melhor agora né Davi, cadê o Davi? Vem cá Davi! Você não quer, eu quero! Quem falou que eu não quero? Mas aí você pega isso aqui pra você e o resto é meu né? Ai tá caindo! Ele já caiu? Esse é o prato! Escora ele! Aqui Davi vem cá Davi! Aqui tá rindo aquela senhorinha! Davi você não quer não né Davi? Ah rapaz! Você me enganou com essas bolinhas né? Vem cá Davi! Hummm! Muito bom pai sentou? Hummm! Muito bom pai sentou? Hummm! Hummm! Que alnóuub! O que? Não esqueça dele! O que é isso? Bom dia pessoal, Família Santos para vocês, hoje é meu aniversário, pessoal, vou estar deixando um link aqui em cima, está aparecendo, onde vocês podem estar mandando os meus presentes, viu? Aqui está aparecendo o link, o endereço, pode mandar, viu? Hoje é meu aniversário, pessoal, e estamos aqui começando o vlog da Família Santos e estamos fazendo umas comprinhas para o aniversário do Davi. Estamos aqui escolhendo, pode mostrar, meu amor? Um tapete aqui para a decoração do senhor Davi, porque vai ser fazendinha, então a gente precisa de uma decoração abaixo da mesa, como se fosse grama, né? A gente está olhando esse aqui, ó, esse aqui está 8 por 9, as medidas daqui, né? Você acha que vai dar, meu amor? E você, Davi? Para quem que é isso aí? É meu, é meu. Olha o Davi como é que está tudo capotadinho, a minha luvinha, a minha luvinha aqui, eu estou quentinho. Pessoal, está fazendo frio demais. Pessoal, lá fora está caindo uma neve, vocês não imaginam, a gente saindo daqui, vamos mostrar para vocês o tanto de neve que tem lá fora, né, Davi? Né? Davi? Cadê a neve? Cadê a neve, hum? Vamos lá então, pessoal? Aqui, pessoal, as máquinas de limpar a neve, né? Geralmente as pessoas compram, mas o pessoal aqui tem residência, né? Ela, você empurra ela, ela é automática, é gasolina, né? E você direciona isso para a lateral e ela vai comendo, né? Vai rodando no chão e jogando a neve para fora, né? Tem várias aqui. E os preços variam de... 140... Essa não, essa aqui está por 1.400 dólares. Essa aqui está por 1.200, depende da potência e do tamanho, né? Essa aqui está por 1.300 também, mas ela é diferente, ela tem até uma capotinha para o frio aqui, tá vendo? E o valor dela embaixo. São brutas, né? São muito boas. Geralmente quem compra é quem não quer pagar companhias para limpar o seu espaço de colocar o carro, entendeu? Eles têm essa opção. Algumas companhias comerciais também usam para fazer certos trabalhos pequenos, né? Olha os fogões aqui, pessoal, ó. Fogão. Como é que chama isso aqui, meu amor? Trempa ou o quê? Cerâmica, não sei. Cerâmica, não sei. Como é que fala? É... 940 dólares. 1.000 dólares. O fogãozinho está caro, hein? A geladeira. A geladeira também. Essa aqui está bonita, né? 1.400... 2.000... Nossa, essa aqui é brota, hein? Qual? 2.000... 2.000... De verdura. Aham. Essa é grande, né? É, assim, ó. Olha de quanto preço dela? 2.300 e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta. 2.400, redonda, né? Nossa, essa aí! 3.418. 3.418. É bem da marca, né? Para levar essa aqui é melhor que essa. É. Aham. A geladeira dessa aqui não precisa nem ter comida, né? Só é. E aí tem várias, pessoal, entendeu? 2.600, 1.900, 1.500. Varia bastante, né? Estamos aqui procurando um... Uma coisa para o Davi. Vamos ver esse encontro aqui. Olha a neve, pessoal. Nós estamos aqui dentro. Aqui não vai passar só não. Vamos desenhar aqui, pessoal. Vamos lá. Olha o Tui aqui. Ah, pessoal, aqui já tem os modelos de cozinha montada também, né? Olha que lindo. Aí você vem aqui, escolhe a cozinha montada e vai dar estalma para vocês, né? Olha o que a gente comprou aqui, ó. Vale de pescar. Vamos pescar uma neve. É para decoração da fazendinha do Davi. As cozinhas montadas. Olha o outro aqui também, pessoal. Muito bonito, olha. Muito bonita mesmo. Aqui tem os modelos, você escolhe, né? Olha aqui. Essa aqui é bonita, você acha? Essa aqui é bonita. Olha essa. Aí, pessoal, meu presente de aniversário, Santos, é vir na loja de material de construção. Apaixonado com material de construção. Vou montar o material de construção para mim. O que você acha? Santos Materiais de Construção. Sua casa em boas mãos. Olha só, quem apoia aí o Santos Materiais de Construção, deixa aí o seu like e comenta. Aqui, pessoal, tem esses freezers aqui, eu não sei qual o valor que vocês têm aí no Brasil. Tem esse aqui, esse aqui está por 198 dólares, 200 dólares. Tem esse aqui um pouquinho maior, que é a mesma coisa desse aqui. Eu não sei, está por fora dos valores, entendeu? Mas esse aqui está, olha, 300 dólares, esse mais grande. E o mais pequenininho ali está por 200 dólares, né? Vamos lá, então. Essa geladeira aqui está por 1.650. Bonito não também, meu? Isso aqui é a lavadeira, meu? Está por 800 dólares. Secadura? Aí, pessoal, essa aqui é a máquina de secar roupa, né? Está saindo por 500 dólares. Ela era 799, né? É 800 dólares. Mas aí, eles estão numa promoção agora por 500 dólares. Se quiser secar sua roupinha aí, né? Aqui no Brasil tem muito sol, né? Gente, agora fala que não é uma gostosura. Olha as ideias. Como é que você coloca esse pé aí, meu filho? Não é, amor? É muito bom, né, amor? Quem te ensinou? Quem te ensinou colocar esse pé aí? Tira esse pé daí, tira esse pé. Tira esse pé. Vou tirar, vou tirar, pessoal. Vou tirar, ó. Vou tirar, vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Tira, tira. Tira aí. Tira, rapaz, esse pé daqui. Tira. Põe assim, ó. Aí, certinho. Aí, aí. Aí, aí. Vamos lá. Está com a junta boa. Está com a junta nova. Ai, gostou de um praia. Vamos tirar o pé assim? Vamos tirar? Você é do nenê educadinho, né? Nenêzinho do educadinho, velho. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, gente. Aqui é a área de madeira, pessoal. Eu compro muito material aqui. Muita madeira eu compro para os meus clientes para fazer um trabalho. Aqui tem muita, muita opção. É tudo cortadinho. Tudo bem planejado, né? Qualquer trabalho que você precisar, você consegue encontrar todas as madeiras do tamanho exato. É só você fazer a programação dos projetos, né, Davi? E aí, você traz aqui. Se você quiser, você pode também estar pedindo auxílio ao pessoal da gerência lá. Eles te mostram exatamente o que você precisa pelos números, né? E o tamanho da sua obra. Coisas exatas, valores exatos. E aí, você dá uma lista. Geralmente, eu faço muito para facilitar o meu trabalho, né? Então, tudo mais tranquilo. Tranquilo. Aqui tem as ferragens, né? Essa ferragem aqui a gente usa muito para fazer pátio. É uma ferragem pequena. Se conta. Muito bom. Procurando desse aqui. Aí, pessoal. Eu nunca tinha mostrado para vocês antes. Antes eu não tinha a oportunidade ainda, mas eu vou mostrar para vocês aqui o saco de cimento, né? O saco de cimento aqui está por 10 dólares e 60 centavos. Cimento bom. Esse cimento é bom. Eu uso bastante, né? Tem também o saco de concreto. Pronto. Já pronto para bater qualquer tipo de trabalho, né? O concreto pronto. Está por 4,55, né? É o pacote já completo. Já vem pronto. Só adicionar água e fazer o seu trabalho, o seu projeto aí. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, nessa área de construção, é isso aqui, ó. Sou apaixonado com isso aqui, pessoal. Gosto muito, muito, muito. E a bitorneira, a bitorneira pequena, né? A energia pequenininha, mas que resolve muito, muito problema. Olha. Resolve os problemas da construção geral, olha. E ela está saindo por 299, 300 dólares aí você vai pagar com a bitorneira. E a energia trabalha direitinho. Tem aqui as colheres de pedreiro, 34 dólares, uma colher, 35, são só colheres boas, né? Aqui eu estou achando um pouco caro, entendeu? Tem mais barato em outras lojas. Aqui tem os modelos de pedra para fazer a frente da casa, entendeu? Olha. São pedras mesmo, viu? São pedras cortadas para fazer a frente e o design das casas. Aqui você usa bastante, muito, muito mesmo. Esses são os blocos. Um bloco desse aí é um dólar. 72 centavos um bloco desse aí, tijolinho. Estamos chegando aqui agora, pessoal, na área onde eu sempre falo com vocês, dá para fazer o telhado da casa, o rufo, né? Eles usam aqui, ó. Rufo. Para colocar em cima da casa, né? Ela é pregada, né? Pregada atrás e o que aparece é só a parte que não vai ter prego, né? Aí tem o design aqui para vocês verem, ó. Como é feito. E tudo o que você precisa, eles vendem aqui, tudo separadinho. Aqui tem os pacotes. Isso pesa no mundo, viu? Isso aqui tem mais de 50 a 60 quilos, dependendo. É uns 50 quilos, viu? Vamos lá, então, pessoal. Aqui, pessoal, tem as máquinas de cortarem aqui, né? A Skill Só. Eles falam aí no Brasil é Makita, né? Acho que é isso. Makita é a marca, né? Mas geralmente o povo já fala Makita, né? Então, o circulador de cortar madeira, né? Tá 39 dólares. Eu tenho um desse aqui, ó. Corta muito bem. Trocando a boleia direitinho, 40 dólares. 99 dólares, porque ela é a bateria. E as outras são a energia, né? Aí a bateria ficou mais cara. Mas tem uns valores aí muito bons. Tem essa aqui também. É o Solzol que eles falam, né? Ela tem para cortar ferro ou madeira. Coloca uma serrinha na frente, né? Muito boa. 59 dólares, 70 dólares, 99 dólares. Depende, né? Isso aqui, você pode colocar aquele disco, né? Tanto para fazer o grinder, né? Com meio concreto, alguma coisa que você precisa. Essa máquina também corta muito bem. Ela faz cortes circulares, né? Uma máquina boa. Aqui tem as lixadeiras. Eu tenho uma lixadeira dessa aqui. É muito boa. Comprei, acho que paguei 29 dólares. Aqui. Muito boa. Você adiciona a lixa na frente. Aqui a conexão da lixa. Entendeu? Você mexe aqui, ó. Você adiciona a lixa. Muito boa também. Tem ela quadrada e tem ela redonda, né? Você escolhe qual que você quer. Essa aqui também, desse modelo. Lixadeira. Essas aqui são as compactas, mais pequenas, né? São boas também. Essas aqui são ótimas, né? Isso aqui para fazer furos, né? Certos furos. Então, são ótimos. São baratas também. Essas aqui, baratas em consideração as coisas que você faz, né? Resolvam o seu problema. Aqui tem muita coisa, muita. Muita. Material de construção completo, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. Bicos para a furadeira, né? Para madeira, para ferro. Se você quiser furar concreto. Se você quiser furar, você consegue. Aqui tem as baterias. Aqui é do nosso carro. Nós estamos levando um tapete aqui. Para fazer a decoração do Davi. Falando Davi, cadê Davi? Aqui são as chaves, né? Chaves para o que você quiser se encontra aqui. Formão, facas, alicates, alicates profissionais para eletricista, alicates para encanador, corta-ferro, alicates grande, de bico, chaves, mais chaves. Eu vou fazer um vídeo separado com os valores direitinho, porque é muita coisa. E hoje eu estou procurando coisas para o Davi e acabei mostrando para vocês. Chaves, chaves, chaves. Serrote. Serrote manual, aqueles pequenininhos de cortar. Serrinha, cegueta. Chaves de fenda. 98 centavos na chave de fenda. Kit completo, 17 dólares. 3 dólares. Vamos lá. Vamos lá. Tive uma ideia. Espero que não tenha câmeras, senão eu vou ser expulsos da loja. Fecha o olho, Davi. Não aprende o que fosse o seu pai. Não aprende o que fosse o seu pai. Nem inventa, viu, Davi? Você nem inventa, viu, de fazer essas coisas, viu? 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 Viu, garante. A mãe se voou. Nem inventa, viu, Davi? Nem inventa, viu? Davi dá shampoo, sem vergonha. Você gostou, né? Você vai ver. Você vai ver. Eu vou guardar isso aqui. Acho que eu estou aqui ali vazio. Eu vou guardar isso aqui. Lá vem a segurança. Estamos saindo agora, pessoal. Olha o que a gente se depara. Olha agora, Davi. Cadê? 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 Toc. Toc. Você vai ver nada. Olha o barulho. Olha o barulho ne for para a minha casa. Olha as peções aqui. E aí pessoal, não tem tempo ruim com a gente não, você está indo para ir, vamos parando aqui agora, a gente vai almoçar aqui agora no restaurante americano e vamos sair para ir para casa depois daqui, mas tem muita neve já, olha. Então, já pegamos aqui o menu, vamos pedir uma, hoje é a mamãe Santos que paga, vamos pedir o meu aniversário. Ou menos, você vai pedir salada, olha lá fora pessoal como é que está, muita neve, vamos lá então. E aí pessoal, dormiu aqui no restaurante, olha, dormiu. Vamos colorir, vamos colorir aqui, olha, aqui é da via, cabeça para baixo para ver aqui, olha, 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 olha aqui, olha. E aí pessoal, já acordou o furacãozinho, olha o furacãozinho aqui. E aí pessoal, chegou a comida aqui agora e o Davi já acordou e está fazendo bagunça, né Davi? Nós pedimos uma costela assada e pedimos também frango, arroz e um pouco de peteiro, não mexe peteiro, né? E purê de batata, vamos lá então, vamos comer, né Davi? Vamos comer, Davi? Bom? É bom Davi? Não dá vida comendo uma carne ali já pessoal. Esse arroz está bom, não dá? Está bom, mas... O meu acho que não é bem mexe, não? Eu acho que não. Como foi? Muito bom. Obrigado. Oh, ele é tão lindo. Sim, eu só reclamo. Como é que você não quer? Vamos comer aqui então pessoal, daqui a pouco a gente se fala. Mamãezinha vai dar o nenenzinho aqui, purê de batata lá. Hummm... Muito bom, minha papai. Delícia. E come mesmo pessoal, não brinca não. Delícia. E já está com a carna, mãe. Está ruim, é uma carninha. Não, mãe, dá ele um pedaço de costela depois. Ele vai tomar um bom de costela. Costela. Estamos com a costela, mãe. Costela. Está com a boca cheia. Ele está com a boca cheia. Espera lá. Aqui, olha. Eita, costelinha boa, mãe. Eita, costelinha boa, mãe. Agora, conseguiu. Eu consegui, mãe. Olha, olha. Que lindo. Eita, eita que é bom, paizinho. Gente, me ensinou. Meu irmão, é que me ensinou, mãezinha. Eita, primeira vez que eu estava super cruzinho. O paizinho me ensinou, mãezinha, é, paizinho. Gostoso, mãe. Gostoso, mãe. E nunca mais escravo. Muito bom. Davi disparou lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Davi? Vem cá. Vem cá, rapaz. Vai agarrar a sonete, está lá Ele está indo com ele Pessoal, tudo muito bom Agora vamos encarar a neve Neve demais É o nosso carro Socorro Socorro papai, é o carro Vamos lá Abrir mamãe Socorro Socorro Meu Deus Muita neve pessoal Eu deixei aqui Isso aqui Para me limpar Só mais ou menos Porque a gente está Está pertinho de casa Vamos lá pessoal Eita Chegamos aqui agora pessoal em casa Estou me entrando aqui Davi Eita Está gelada Olha aí Olha a mamãe Santos Mamãe Santos hoje está de preto Não está de urso Como é que é a sapatada Como é que é a sapatada Pessoal Todos vocês Fio com Deus Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham aproveitado com a gente O nosso dia Na neve E vamos lá então Davi Vamos Chegando aqui em casa agora Vem meu pai Vem meu pai Vem Vem Pessoal A todos vocês Fio com Deus então Apertou Apertou o levador aí Davi Dá um tchau Davi Ó pessoal Não se esqueçam O meu presente Vocês podem estar mandando Pelo link Você colocou o link mamãe Olha o meu cabelo Tá cheio de gelo Dá tchau Pessoal Fiquem todos com Deus Família Santos vai ficando por aqui Até o próximo vídeo né Davi Dá tchau 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 Tchau